Nós da Fortil sempre desejamos estar junto ao mercado, né? Essa percepção do que as pessoas querem, do que elas buscam numa empresa e principalmente questão de loja física, que é o caso específico nosso, é muito importante a gente ver pra onde está caminhando. Então uma pesquisa de mercado nos ajuda a ver pra onde a gente vai e a gente olha onde a gente quer chegar pra caminhar tudo junto. É isso mesmo, contra números e dados a gente não pode argumentar. É muito comum na empresa, principalmente no Brasil, esse tal do achismo. O homem fala, acho que é assim que funciona. Quando na verdade se faz uma pesquisa de mercado e descobre que poderia ter um resultado duas vezes melhor. E é isso que nos leva a querer usar a CLS, né?